Estávamos apaixonados. Eu adorava aquilo. Tudo era urgente. E ele me fez musa das suas histórias. Sobre o que é esse livro agora? Um casal. Como não é isso. Conveci ao Conselho Editorial de adaptar para o teatro a vez que vayas escrevendo. Por que arriesgarse escrevendo um livro assim? Não está acontecendo nada. Se não é uma metáfora da gente, o que é essa ficção? Essa obsessão não será só. Obsessão. Se você tivesse um bocado, minha mulher, estaria orgulhosa. Feliz de seguir sendo tua musa. E de ser tua mulher. Mas é impossível, meu querido. Um desfraço, minha mulher. O deseo. O que nos amea, renta. E nos fascina até nossos dias. Essa mulher não existe. Para satisfazer os caprichos desse homem. Por quê? Ah, como te amar, sem me odiar. Essa frase permanece em minha cabeça, como um fantasma. Sempre foi assim. Ele usa o que acontece comigo para escrever. Me encanta ver você dar vida à angústia, à curiosidade. É linda a sua história. Então e você, com essa coisa aí? Essa coisa é o teu filho, Marcelo. Até onde pode ir o amor da gente para uma pessoa? O escritor vai abandonar a mulher, a personagem, depois?